Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer. Isso, vocês não tenham dúvidas. Gente, peço encarecidamente pra vocês verem esse vídeo até o final. Pra vocês poderem entender essa história, né? Que é uma história triste, muito triste. Vou falar de um canal, gente, que eu acho que muitos de vocês não conhecem. Mas tem certos absurdos que acontecem aqui na internet que eu fico passada, né? Então, gente, vamos falar do cantinho delicado, né? É ela, o marido e os três filhos. Ou melhor, era os três filhos. Porque o Murilo, né, que é uma criança que nasceu com problema de saúde. Lembrando, gente, que eu conheço esse canal, não sou inscrita. Mas de vez em quando, eu vejo os vídeos dela, né? Porque o YouTube me recomenda. E quando foi hoje, eu me assustei. O YouTube me recomendou. E eu não tava sabendo. Já tem dois dias que o Murilo faleceu. Ele tava doentinho. Aliás, ele era doentinho, né? Mas pegou pneumonia, entre outras doenças. Pegou influenza. Fica assim que a gente chama. E, infelizmente, a criança veio a óbito. É muito triste, gente. Muito triste mesmo. Só quem já perdeu um bebê, sabe o quanto dói, né? Então, é complicado, gente. Sei que muita gente vai me julgar. Sei que muita gente vai ficar falando mal de mim. Mas vocês acreditam, gente, que a mãe e o pai dessa criança, Na mesma hora que a criança faleceu, O pai e a mãe, no lugar de ficarem de luto, né? Vieram abrir vídeo. Pra ganhar visualizações. Eu fiquei, foi chocada, gente. Eu, sinceramente, eu fico sem palavras. Fico revoltada. Dá vontade de entrar pela tela do celular, né? Eu não sou de ferro. Então, e a mulher, gente, fingia ter um choro que não existe. Sabe? Ela pode ter comovido os escritos dela. Porque não saia lágrimas, gente. E pasmem. Pasmem como eles queriam ganhar visualização em cima disso. Sabe o que foi que eles fizeram? Ele avisou no vídeo que aonde iria ser o septamento. Eles iriam colocar na internet, fazer um vídeo pra avisar. E por que não colocar só na comunidade? Por que não colocar só na comunidade? E no Instagram, nos stories? Qual a necessidade de fazer um vídeo próprio pra dizer aonde é o endereço do velório da criança? Agora, gente, me digam uma coisa. Esse pessoal não tá querendo ganhar visualizações e mídia em cima disso? E pasmem, gente. Sabe o que ela tá fazendo? Todos os dias ela tá botando vídeo com títulos super apelativos usando o nome da criança, né? Porque a criança ainda tá nos vídeos. Ela tem esses vídeos. Tem quando a criança passou alguns dias, né? Internada. Gente, é revoltante uma coisa dessa, sabe? Isso chega a ser surreal. É complicado demais. Gente, quando eu falo complicado, é porque eu fico sem palavras, né? Porque eu fico sem palavras. Porque, às vezes, a gente quer dizer poucas e boas, mas a gente não consegue. Porque, infelizmente, o YouTube tem as regras. E qualquer coisinha, ele tá fazendo isso. Gente, eu fiquei chocada, tá? Fiquei passada com aqueles dois projetos de paz. Porque, gente, tem mães e tem... Tem mães e tem paredeira. Aquela ali só usou o filho pra ganhar visualizações e engajamento. E sem falar que, independente da criança estar internada ou não, eles sempre pediram pix, né? O marido, o encostado. Que só espera pelo dinheiro do YouTube e fica pedindo pix. Ah, gordinha, mas a criança tava doente, precisava de dinheiro. Sim, gente. Negócio de doença. Mas por que ele não trabalha, né? Por que ele não vai trabalhar? Por quê? Em relação à doença, gente, eu não sou contra, né? Como aquela menina que faleceu de câncer. Que o marido deixou de trabalhar pra poder tá dando assistência e cuidando dela. Ali, gente, eu dei maior apoio. Até fiz resenha sobre isso, que eu não era contra. Que as pessoas ajudassem, que ele realmente estava precisando. Mas tem gente que não tem simancol, né? Como é que a pessoa, gente, perde um filho e tem cabeça pra abrir vício, né? Forçando um choro que não tem. Expressão facial de sofrimento também não tem. Ele tentou chorar, mas também não conseguiu, né? O marido dela. É complicado, gente. Ainda tem as adoradoras que dizem assim. Quando uma mãe sofre ou tem alguma perda, todos perdem. Sinto muito que o Espírito Santo de Deus conforte seu coração. Mas saiba que ele está com o Senhor. Num lugar lindo. Muito, com certeza. Pode ter certeza disso que ele está num lugar bom. Porque foi um anjinho, né? Foi uma criança inocente. Aí tem gente que pergunta, foi antes da hora? Eu creio que não, gente. Eu creio que não. E vocês podem aguardar, gente. Já já ela arruma outro, né? Ela engravida de novo. Pra ela estar podendo ganhar visualizações e engajamento em cima disso. Tem gente que vai dizer assim. Ai, mas essa gordinha não tem empatia. Gente, empatia eu tenho. Agora eu não sou obrigada a concordar com uma atrocidade dessas, né? Uma mãe perde o filho e na mesma hora vem com a maior cara de pau gravar vídeo contando tudo. Gente, isso aí é surreal, né? Tem mulher que dá mais valor homem do que os filhos. Isso é errado? Muito, muito, muito mesmo. Então, gente, né? Que Deus receba esse anjinho. Que proteja. Que ele esteja curado aonde ele estiver. Porque ele estava com bastante doença. Estava com problema de pulmão. Estava com muita coisa, gente. E a gente que gosta de criança sabe que criança não era pra sofrer. Criança não era pra sentir dor. Gente, se tem uma coisa que me deixa triste é ver uma pessoa de idade. Ou um animalzinho. Ou uma criança sofrendo. Eu fico de coração partido. Gente, beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.